Pelo segundo ano consecutivo, os profissionais de mídia foram homenageados pela TV Record de Presidente Prudente. Desta vez, num jantar ao estilo mineiro. É uma festa importante, é uma confraternização que nós temos com nossos companheiros que trabalham com isso no dia a dia. É muito importante para nós essa confraternização, essa aproximação com eles. Diretor de uma das principais agências de publicidade da região destacou a importância do mídia. É fundamental, é ele que estabelece os planejamentos e que consegue obter um resultado mais promissor para o cliente. Os profissionais agradeceram a homenagem e confirmaram por que vale a pena investir na TV Record. Olha, é ótimo, a gente tem percebido que a Record tem crescido muito, não só aqui na nossa região de Presidente Prudente, mas em vários locais aqui do Brasil mesmo e a gente tem sentido isso e tem investido cada vez mais. O cliente, ele consegue atingir um público maior, né, porque a Record aqui na nossa região tem uma abrangência muito grande e consegue um resultado bom e esperado. Ao final, uma dupla sertaneja animou os convidados. Para mim é um grande prazer porque essa região é adorada por muitos e muitos cantores, né, e a gente, mais uma vez, estando aqui, como o meu parceiro falou, estamos cercando a região aqui, mas não tocamos aqui ainda. Em breve, se Deus quiser, vamos estar aqui e com esse carinho de todo o pessoal da Record, sem dúvida. Música